A Covid é quase que uma ilustração gráfica de como é tanto a sociedade americana quanto a brasileira. Sociedades fortemente marcadas pela experiência escravista. Então, ela chega por pessoas brancas que andam de avião e que vão fazer turismo, são executivos e tal, e ela vai descendo na escala social e perde, fica totalmente fora de controle quando ela atinge essa massa da população e, em grande parte, pessoas negras, pobres, desfavorecidas, o que também ajuda e enche de sentido o dar de ombros dos presidentes dos dois países. Porque ela, afinal de contas, mata negros e pobres em número muito maior. Legenda Adriana Zanotto